Música Essa fala um pouquinho pela ativa Música 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 Tchau, 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 tchau. E aí 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 Putz, podia recuperar com a... E aí 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.